Fala galerinha do Mundo Steel Frame, tudo bem com vocês? Então, estou aqui montando um estúdio, vamos continuar nosso especial na construção do estúdio da Dama Só que agora, nessa parede aqui de trás, eu vou fazer um revestimento estruturado Revestimento estruturado é quando você tem uma parede de alvenaria, tipo essa daqui E você vai revestir ela com placa, usando estrutura Você pode fazer revestimento colado, com giz cola, ou você pode fazer revestimento estruturado Revestimento estruturado, você pode usar montante de drywall, você pode usar canaleta de forro Ou você pode usar perfil cartola, né? Que é aquele perfil que tem um chapéuzinho Vou mostrar se são melhores daqui a pouco para vocês, que é o que eu vou usar Aí você pode me perguntar, Helena, por que você está utilizando o perfil cartola ao invés desses outros perfis? O que que acontece? Aqui eu vou fazer um revestimento estruturado com placa OSB Eu vou pendurar nesse revestimento várias, várias ferramentas Vai ser um painel que eu vou ter várias, várias ferramentas penduradas E como vai ser bem pesado, o perfil cartola, ele é um perfil de aço 0,95, tá certo? Normalmente, o normatizado é de aço 0,95, é considerado um perfil estrutural E ele resiste bem melhor a cargas, né? Do que o perfil de drywall e a canaleta de forro Então eu estou utilizando ele, a gente vai tirar a medida, cortar ele bonitinho Vou fazer a paivação dele aqui no perfil, na parede A gente vai botar as placas e vamos ter o nosso revestimento estruturado Fechou? Vamos lá? Bom, então, eu vou trabalhar com o perfil espaçado a cada 60 Marquei 60,60 na parede Vi a altura, né? Até a sala viva, o nosso revestimento vai ficar debaixo da viva E a gente está ali em cima Então a gente vai precisar cortar os perfis com 2,20 metros E eu vou precisar de 5 perfis para ter o espaçamento a cada 60 Lembrando, a gente sempre tem um perfil de início E um perfil de fim que a gente tem que considerar, tá? E a gente vai fazer a fixação desse perfil na parede Com bucha e parafuso S6 flangeado Aí você vai perguntar Ah, Helena, tem algum outro sistema? Eu posso trabalhar? Olha, você pode trabalhar também com pira e fica pira Mas eu, Helena, prefiro trabalhar com bucha e parafuso Eu acho mais seguro e mais estágio Mas a gente tem uns pinos muito bons também Que muitas vezes não dão problema, tá? Essa é uma preferência minha de trabalho Então, pessoal, ontem cortei os perfis, vocês viram, né? E agora, o que vai acontecer? Vai ser o momento da gente fazer a fixação dele E o que acontece, né? O perfil cartola, ele tem um aço bem grosso, né? O aço dele é 0,95 e ele é um aço bem rígido Ele é um perfil estrutural, tipo de steel frame A broca SDS, que a gente usa pra furar parede normalmente, né? Ela não fura esse aço Pena muito, você acaba queimando a ponta da broca, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou prefurar os perfis Fazer a furação dos perfis Encostar eles na parede E aí, depois, em cima desse buraco Eu vou fazer a furação na alvenaria Botar a bucha e botar o parafuso Helena, como é que você vai fazer a prefuração desses perfis? Então, vou usar o parafuso metal, metal de steel frame Ou então, um parafuso de cementícia, parafuso de USB Vou ver aqui o que vai mais rápido Mas sempre lembrando, o parafuso ponta broca, tá? E esses parafusos, normalmente, eles são mais resistentes mesmo Porque eles foram feitos, né? Pra fazer fixação no perfil Ou fazer fixação de perfil com perfil Então, né? Vou usar esses parafusos pra fazer a prefixação Vou fazer um furo a cada 60cm De cada lado da aba, tá? Pra dar bastante estabilidade Lembrando, eu vou pendurar ferramentas, tá? Por isso que eu tô usando o cartola Então, vai ser uma parede com bastante carga Por isso que eu tô usando esse perfil Vou perfurar ele Vamos fazer as perfurações agora? Então, um truque que eu vou fazer aqui, ó Botei todos os perfis cartola juntinho Tá vendo? São cinco perfis E aí, com a trena, eu vou bater os 60cm E vou marcar logo todos de uma vez E depois sair furando logo todos de uma vez Tô fazendo todos os furinhos Vou prender eles na parede Vocês vão ver já já Bom, então vamos lá Já tô com os perfis furados Já até botei uma plaquinha ali encostadinha pra ver O que que a gente vai fazer agora? Que essa parte é muito importante Eu vou fixar os meus perfis cartolas na parede, né? Então, eu botei a placa lá A placa, eu vou mostrar pra vocês Ela é quase do tamanho certinho Mas não é E aí, eu vou fazer a marcação Da onde vão ficar os perfis E quando eu for instalar eles É bom a gente usar o laser Pra deixar os perfis retinhos Então, se você não tem Cadê? Vamos pegar aqui Gente, bati o pallet de placa de USB Cruz creca, um negócio pesado Então, se você não tem o laser É bom você ter Porque na hora de você botar os perfis Aqui atrás Eles tem que estar certinho Pra na hora da gente aparafusar A gente conseguir pegar o perfil Com a certeza bonitinha, tá? Vou instalar as placas deitadas, tá? Porque vocês estão vendo É quase o tamanho certinho Tem uma fresta muito pequena E aí a gente vai fazer isso Vou marcar onde que os cartolas vão estar Vou botar o laser Vou fixar o cartola na alvenaria Aqui atrás é uma alvenaria Acho que é estrutural, tá? E depois, no cartola A gente vai fixar a placa USB Show de bola, né? Bom, o que eu vou fazer agora? Como vocês viram Eu fiz as marcações na parede, tá? E a gente tem o marcado Um lado e o outro lado do perfil Vou marcar os dois lados do perfil Só que o que que acontece? Você tem que botar o perfil aprumado Ou seja, retinho Pra na hora de eu fazer a fixação da placa Eu conseguir acertar ele Se ele estiver torto Eu vou parar pra fazer a placa E eu não vou achar pra ele Então como é que a gente faz? Vocês conseguem enxergar aqui A linha do laser Eu pego Meu perfil E boto ele aqui, ó Alinhado com o laser Aprumadinho Vocês estão vendo? E fixo ele seguindo essa linha Por isso que é muito importante Você ao tentando trabalhar com o laser Na obra Facilita muito Se quiser você pode trabalhar com o nível Tanto faz, não tem problema Mas o laser facilita muito Na hora de você fazer a escalação dos perfis Viu que legal? Gente, estou arrasada Vocês não sabem o que aconteceu Queimei meu dedo Tá dando muito Vou chorar, é sério Tá dando muito Vamos lá O que que a gente já tem? A gente tem toda a nossa estrutura Já fixada Na nossa pared de avenaria Lembrando que Como é que a gente fez? A gente prefurou Tá? Com a broca S6 Botou a bucha E depois botou o parafuso flangeado S6 Então a gente tem toda a nossa estrutura Fixada direitinho Ah, mais uma observação A gente usou o parafuso a cada 60 Dos dois lados do perfil cartola Fechou? Qual é o próximo passo? O que que a gente vai fazer agora? A gente vai fixar a nossa placa USB Ela tá ali Cês tão vendo? Eu vou fixar ela deitada Por que que eu vou fixar ela deitada? Poderia fixar em pé? Sim, poderia Só que eu já tenho a largura Desse ponto daqui Até esse ponto daqui Mais ou menos com 2 metros e 40 Tem 2 metros e 43 Pra não falar que É... Tipo assim Você não precisa Então vou aproveitar Que já tá na largura perfeita da placa E a parafusar ela deitada Poderia ser em pé? Poderia ser em pé Mas vamos facilitar o nosso trabalho Vamos fixar ela E mais cedo O que que a gente aprontou? Nossa última de mão da parede Então a gente já tá com o nosso serviço Quase, quase, quase caminhado Vamos lá Depois que a gente aprontar tudo isso A gente começa a trabalhar no nosso piso Vambora? O que que eu acabei de fazer Que eu vou pegar e explicar pra vocês Lembra dos nossos cartolas? A parafusei a placa Deitado igual vocês viram Agora eu vou mostrar alguns detalhes fundamentais Pra vocês não se esquecerem Na hora de fazer a parafusamento da placa E um truque também pra você parafusar direitinho Vamos lá Pronto Agora eu vou fazer a marcação De onde vão todos os meus perfis Pra poder fixar eles direitinho E o que que a gente vai fazer agora? A gente vai tirar a altura da parede Pra eu poder cortar o meu perfil Com a altura certinha Que eu vou estar instalando as minhas placas Vamos lá? Eu tenho esse USB Que ele é um pouco maior Do que a minha medida Aí eu tenho que trabalhar com 1 metro E o meu USB tem uma largura de 1 metro e 20 Então a gente vai usar De 20 centímetros Como é que a gente corta? A gente pode usar a própria esmerilhadeira Não tem problema Tá? Só que o disco a gente muda O mesmo disco que a gente usa Pra cortar o aço A gente não pode usar Pra cortar madeira Então você vê que é um disco Dentado, né? Um pouco diferente E aí como é que a gente vai fazer? Eu vou fazer a marcação aqui no meu USB A gente vai apoiar ele E cortar direitinho Trocar o disco agora E vamos meter brasa E depois jogar a placa pra cima E prender ela Será que eu consigo fazer sozinha? Não sei Vamos tentar E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.